Não! 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 Mita o galo, o galo. Galo? É. A galinha agora. A galinha. E o cachorro? O cachorro. É uma erga. Como que é o cachorro? Não, 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 não. Agora imita o boi. O boi. O boi. O boi. Mita o galo de novo. O galo. A galinha, a galinha, a galinha. A galinha. O gato, o gato. Não, não. Mita o carneiro. O carneiro. O viadinho. O viadinho é você, rapaz. É o seu viadinho. Mita o gato, um gato. E o carneiro, o carneiro, o carneiro? O carneiro, eu não sei como é que o carneiro faz. Um gato, imita o gato, então. Pois já, com jeito já. Faz de novo, faz de novo. Faz de novo. O gato é legal. Mata o gato. Achei que é macaco, macaco. Não, é... É, é... O gato é galinha. Galinha é legal. Galinha com pinco. Cavalo, cavalo. O gorila. O pato, o pato. Eu não sei como é que o pato fala. Imita outro bicho aí que você não falou ainda. Um canarim, imita um canarim. Passarim. Imita a pruna ali, ó. Ah, eu sei lá. Imita um passarinho. Passarinho, passarinho. Chupim, 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 chupim. Imita a galinha. Mostra os dentes agora. Mostra os dentes. Não tem? Então não dá a mostrar. Então, é a galinha, galinha. O porco, o porco, o porco, o porco, o porco. Passarinho. A galinha, a galinha. Pens conditioning. A galinha, a galinha é legal. A galinha, a galinha é legal. Fica com a galinha pra nós ver mais isso. O galo, o galo, o galo. O galo, não tem o galo. Agora bate as asas assim. Não bate não. Pronto, pode parar? Pode parar, pode parar. Pode parar.